Nesse vídeo eu simplesmente consigo o meu primeiro Hug Evolved aqui no Pet Simulator X. Porém eu decido arriscar e coloco um de cada tipo praticamente. Assista o vídeo até o final pra você conferir tudo e ver se realmente o Hug Evolved compensa. Bom pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Pet Simulator X. E hoje, meus amigos, a gente vai ter o nosso primeiro Pet Evolved. Eu nem sei se está compensando, velho. Porém, a gente simplesmente vai estar fazendo aqui o nosso primeiro, beleza? Então ó, se você for novo aí no canal, quiser já se inscrever, ativar o sininho, deixar seu likezão. São vídeos de Simulators todos os dias aqui, beleza? Quem acompanhou o canal já está ligado. E ó, eu esqueci de botar no Daycare, mano. Esse daqui foi um erro muito grave. Só que às vezes acontece, né? Então dessa vez eu já vou deixar no Daycare. Beleza, vamos estar colocando tudo aqui bem tranquilo. 20 pets, perfeito. Pegar os baúzinhos também, né? Que ganham os diamantes, já ganham os bushes. Aquelas coisas de sempre. Velho, eu nunca quebrei esse negócio aqui do VIP. Eu não sei se tem alguma vantagem, acho que não, né? Deve ser literalmente a mesma coisa. Vamos ver se a gente tem sorte, pelo menos. Adivinha aqui um Mythical, será? E não, não veio o Mythical aí, no caso esse é raro, né? É raro, beleza. Tem um mini Meteoro aqui. Vou estar quebrando ele, aproveitar, né? Já está aqui mesmo. Vamos estar quebrando ele rapidão. Eu podia estar ativando ali um server boost. E nossa, velho, acabei de ver que tem a opção aqui agora de comprar 100 eggs de uma vez, mano. 32 mil Robux, cê é doido. É bastante Robux, né, galera? É bastante Robux, mano. Mas tá, a gente já quebrou aqui o Meteoro. A gente já ganha alguns milhões de diamantes. O que é muito bom. Já pega também aí uns bushizinhos. Eu até gostei desse novo método, né? Que eles colocaram basicamente pra estar farmando o novo Mythical. Eu só acho que é um pouco complicado, né? Pra mim, assim, é um pouco difícil. Realmente não vem muito. E ficar aparecendo os pets na tela atrapalha muito. Eu não sei se tem um jeito de tirar isso. Deixa eu ver aqui nas configurações rapidão. Ó, deixa eu tirar. Pets SFX, será que aí já resolve? Deixa eu estar testando aqui. Eu tirei, né? Agora sim, realmente. Ó, será que vai sair? Vamos ver. Ah não, veio pra tela do mesmo jeito. Oxê. Então pra que que serve esse negócio aí que eu ativei, mano? Pior que eu nem sei. Será que tem algum jeito, gente? Vou desativar todas as opções aqui, ó. SFX, tirei também. Vamos ver agora, vamos ver. Ah, tô testando, né, as opções aqui. Sinceramente, eu acho que não vai ter pra tirar, não. Nunca vi ninguém não pegando, não aparecendo na tela. Ó, vai vir pra tela, quer ver? É, veio pra tela do mesmo jeito, gente. Tá meio complicado, porque eu quero continuar quebrando aqui, por exemplo. E quando eles estão na tela, não dá, mano. Realmente não dá. E a gente tem que clicar no máximo possível aqui, rapidão. Que aí sim dá certo, né? Antes da gente receber o pet, a gente já abre vários. Olha lá, ó. Vem vários mesmo. Vem raro, épico. Só não veio pet bom. Mas que veio, muito veio. Deixa eu ativar os negócios ali de novo. Porque eu desativei e não adiantou nada, né? Então, vamos ativar. Inclusive, pegar umas frutas aqui também. Eita! Nossa, deu uma impressão que veio um egg, tipo, diferente, né? Gigante, sei lá, véi. Mas não, foi a mesma coisa e não veio nada. Veio simplesmente um lendário aqui. Ó, tinha faltado de pegar esses dois presentes. E já tem uns gifts aqui pra gente tá pegando, mano. Deixa eu ver se no Trading Plaza tem gente vendendo esses pets evolved já, pra gente ter uma ideia. E, ó, até tem uns hugs aqui, bem interessantes. Inclusive, eu tô vendo muita gente atualmente vendendo esse hug capivar aqui, véi. Não sei o que que tá acontecendo, mas realmente tem. 29 bilhões. Mano, nossa, aumentou muito o preço dos hugs, véi. O que aconteceu? Ó, a galera que tá colocando muito caro, né? Mano, que isso? Esse aqui existe 36 no mundo. Hug Easter Cat. Mano, que doideira, véi. Só existe 36 no mundo, aquele outro. Rapaz, tá... Nossa, tem um Rainbow aqui. Pior que ele é um Hug Rainbow aí, mano, na moral. É, mas não tem nenhum Evolved, né, gente? Será que alguém tá vendendo algum pet Evolved? Eu acho que não, realmente. E agora a galera começou a vender esses pets de evento. Porque agora dá pra conseguir aquele egg lá, né, mano? E no caso, você junta 100 eggs de evento e tem 1% de chance de conseguir ali um Hug. Bom, pelo menos é alguma coisa. Mas tá, amigos. Bora lá que eu vou tá fazendo esse Hug Evolved logo. E como que eu quero fazer, ó? Simplesmente eu vou tá colocando aqui 2 desse Hug, tá? Que no caso é o mais barato. Eu vou ter que tirar cadeado, na verdade. Então já deixa eu tirar os cadeados aqui, ó. Que no caso são desses aqui, tá? Eu vou colocar 3 desse, mano. Que é o Hug King Cobra. E eu quero muito que venha o Hug King Cobra. Vai ter 60% de chance, véi. Se eu tiver azar, vai vir esse outro. Só que, mano... Eu não quero que venha, véi. Então eu vou até colocar um Hug Pterodate aqui. Pra ter menos chance ainda. Por favor, mano. Que venha o Hug Evolved King Cobra. Ele fica verde, né? Os outros aqui ficaram azul, ó. Mas, gente, vocês confiam? Eu confio. Bora lá. Evolve. Yes. E foi. Tá, vamos clicar aqui pra dar sorte, mano. Vamos clicar aqui pra dar sorte. E será que vai vir qual, mano? Será que vai vir qual, galera? Ah, não, mano. Não, não é possível, cara. Não é possível, mano. Ele tinha 20% de chance de vir. Não é possível, galera. Eu coloquei três Hug King Cobra. Um Pterodate e um desse. Que era o mais barato. E veio ele, mano. Vem com encantamento ruim ainda. Que azar, mano. Nossa, véi. Que tristeza. Mas tá bom. Olha. O Pet Evolved aí, gente. Olha o Pet Evolved. Ele, no caso, Evolved, ó. Ele fala que o Pet sempre vai ser mais forte que o meu melhor Pet. Então, isso é legal, né? Só que eu não sei o quão mais forte é. Porque no jogo não fala. Mas não sei se compensa, galera. Porque... Enfim. O Pet vai ficar mais forte. Só que você vai acabar perdendo muita gema. Existe 5 mil no mundo desse, ó. Só que eu não queria ele, mano. Eu realmente não queria ele. Eu tirei o cadeado de um monte de Hug King Cobra. Pra, literalmente, vir um Hug King Cobra mesmo, né? Mas não quis vir, mano. Não quis vir. E veio ele. Mas tudo bem. Eu até esperava isso. Eu não sei porquê. Eu tava sentindo, parece, mano, que ia vir ele. Ó, vamos ver aqui se tem muita diferença. Se a gente consegue perceber essa diferença. Galera, eu vou colocar um Hug normal aqui. E vamos ver a velocidade que vai destruir isso. No caso, né? Sai pelo menos um número. Porque não vai sair nenhum número do jeito que tá aqui, viu? Nossa, eu acho melhor comparar com outra coisa. Porque senão nem vai mexer. Vamos pra outro lugar aqui, ó. Uma caixa dessa, ó. A caixa dessa tira 10 em 10, é isso? Não. Na verdade, tira mais. Só que dá pra ter mais ou menos uma noção, né, galera? Pela velocidade aqui, ó. Ó, 270. Aí, 269 agora. Aí, vai demorar um tempinho. Nossa, 268. 267. Dá pra ter mais ou menos uma noção, né? Do tempo aqui que demora pra tá quebrando esta caixa. Agora, eu vou tá desequipando esse e vou tá equipando o Evolved. Vamos ver, galera. Ó, dá pra ter uma noção aqui que não muda tanta coisa não, viu? Sendo sincero... Ah, agora foi bem mais rápido até. Só que assim, gente. Muda, mas não muda tanta coisa. E eu tive azar com o encantamento ainda, né? No caso, ele veio aqui com Izum. Então, eu não sei se compensa muito, sendo bem sincero pra vocês. O que compensa mesmo é o Titanic, né? Só que aí, pra conseguir o Titanic... Nossa, gente, aumentou muito o preço dos Titanics, tá? Realmente complicado. Inclusive, vamos pro servidor normal lá? Vamos pro servidor de troca. Só que vamos agora pro servidor de troca normal, sem ser o ProServer. Vamos ver se tem gente aqui vendendo alguma coisa, algum hug. Ó, tem vendendo um hug aqui. Nossa, muito caro. 30 bilhões, véi. 30 bilhões, tá? Vamos ver aqui. Nada. Opa, outro aqui, ó. 30 bilhões também. Nossa, eu acho que acabou virando o preço mesmo dele, mano. Tem gente comprando uns pets ali. 8.9B. É, tá até que barato. Não tá caro não, viu? Deixa eu ver se tem mais hug por aqui. Eu acho que não, hein, galera? Eu acho que não tem mais hug, não. É que também já é bem tarde, né? Tô gravando esse vídeo aqui no horário bem tarde mesmo. Eu queria fazer esse vídeo aqui com vocês. A gente só não teve sorte, né, galera? A gente só não teve sorte. Será que eu tento aqui, ó, na máquina de Golden, fazer dois? Nossa, 29% só, véi. Eu queria conseguir pelo menos mais um aqui. Vamos tentar conseguir mais um, gente. Mais umzinho, Mythical. Eu até ia tentar conseguir em outros lugares, mas aqui geralmente vem Mythical, né? Então eu vou tentar aqui na primeira ilha mesmo, que a gente quebra muito mais rápido. Nossa, podia sair da minha tela esses negócios. Ó, vamos tentar colocar pra quebrar aqui o mais rápido possível. Pra quando vir os pets, pelo menos a gente ter aberto vários de uma vez. E tá, já começou a vir. Não vou conseguir abrir mais. Já aceitei isso. Lendário... Ó, Lendário Golden. Mas Mythical nada, né? Mythical nada de Mythical. Tudo bem, tudo bem, jogo. Tudo bem. Pensa, eu vi um hug aqui, galera. Eu tô reclamando que tá vindo o lendário. Aí vi um hug. Nossa, ia ser muito doido. Ia ser muito doido. Eu ia ficar muito feliz. Presencial momento desse deve ser muito épico, porque assim, a gente até consegue hug, né? Comprando com gem, etc. Mas, gente, nada se compara de você pegar, assim, na sorte. Deve ser muito doido. Não sei como é, mas deve ser muito legal. Mas, bom, eu acho que é isso, né? Eu não tenho muito mais o que falar, gente. Não tive sorte, infelizmente. Porém, eu nem sei se eu vou fazer mais hug evolved, sendo bem sincero. Não sei se compensa. Não achei muito interessante. Não vi muita diferença no dano. Não foi dando uma diferença significativa. E, querendo ou não, foi cinco hugs pra eu fazer aquele. Então, eu não achei muito bom, não, véi. Eu ainda tive azar de vinho que eu não queria, mas tudo bem. Tá ótimo, não vou reclamar. Bem que eu já reclamei, né? Mas, enfim... É isso, meus amigos. Pelo entretenimento... Opa! Veio o Mythical finalmente! Pensei que nem existia mais esse Mythical. Engraçado, galera, porque assim, a gente sabe que o patch tá difícil de conseguir. Porque, olha só, nesse tempo todo que atualizou o jogo, de Mythical aqui, mano, só existe 286 mil no mundo. Então, por esse fato, a gente já percebe que não tá tão fácil, assim, de ficar pegando vários, né? Mas ele é o Mythical realmente mais forte atual, mano. Só vai ser difícil fazer um Rainbow, um Dark Matter dele. Nossa, veio um Rainbow lendário, cara. Nossa, se viesse o Rainbow Mythical aí, aí eu ia ficar feliz, mano. Aí eu ia ficar feliz, ia ter sido muita sorte. Isso que a gente mal consegue o normal, né? Vai conseguir o Rainbow. Não sei se a gente pegar sorte nas frutas também, se fica mais fácil. Se vocês souberem dessa informação aí, galera, por favor, comentem pra mim. Mas, gente, basicamente é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal. Um forte abraço pra todos vocês e tchau!